Hoje eu vou estar mostrando um pouco desse laser para festas, seria no caso este modelo, é o modelo YX6D, eu comprei ele em São Paulo, no dia 2 de 1 de 2015, no começo do ano, e paguei o valor de R$ 69,00, pois bem, vou mostrar um pouquinho das funções dele, ele vem acompanhado desse tripé, logo abaixo, somente, aqui na frente a gente percebe que tem um microfone, que seria por quê? Porque ele tem uma função, aqui atrás, que seria esse botão aqui, esse botão, vamos ligar ele para estar mostrando aqui, ele tem aqui, 1, 2, 3, o 3 seria desligar, o 2 aqui no meio, ligar, porém se ligar ficaria constante, projetando o laser, já o 1 seria ficar piscando constantemente, piscando e piscando, aqui a função música, quando ela está ativada, ele só vai emitir a luz com a batida na música, só que eu acho que ele funciona melhor quando ele está na função constante, que seria o 2, juntamente com a música, ele aceita mais, por quê? Porque já está constante, função 2, como ela é uma constante, que eu mostrei agora, aí quando dá a batida, vai de uma vez, agora quando está na função 1, dá umas falhas, por quê? Porque a função 1 com a música desligada, ela fica piscando, por isso que dá algumas falhas, então seria, aconselhava a função 2, quando for estar optando pela música, só uma observação, ele somente projeta, vamos colocar aqui, as cores verde e vermelho, nenhuma cor além dessas, e as figuras sempre as mesmas, que são aquelas mostradas ali, flor, um rosto, coração, estrela, e os pontinhos, nada mais do que isso, não é configuração nem nada, é um modelo mesmo, que só fornece essas opções. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.